E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, nós de novo aqui hoje fazendo um teste bacana para ajudar os amigos inscritos aí, que muita gente pergunta se essas máquinas aqui, a MIG normal solda um mínimo o que tem que fazer com essas máquinas? Pessoal, hoje vamos estar fazendo um teste. Antes de mais nada, se alguém perguntar se eu estou fazendo errado alguém pode ser que pergunte no vídeo, é o pessoal mais especialista você está fazendo errado. Sim, a gente aqui, eu estou fazendo errado mas eu estou fazendo errado para ver se eu posso ajudar um amigo que tem um amigo e quer fazer uma soldinha de alumínio, entendeu? Então pessoal, nesse vídeo eu vou tentar reproduzir assim algo que nunca às vezes ninguém tentou, sempre falaram para vocês que às vezes não dá certo, entendeu? Então eu vou tentar reproduzir o que aqui? Com uma máquina comum tentar fazer uma solda de alumínio vocês estão entendendo? Usando poucas coisas a mais na máquina eu estou usando a tocha de 3 metros normal que vem na máquina a única coisa que eu estou usando aqui pessoal, que é o essencial para você soldar o alumínio, sem isso você não consegue logicamente, é um rolinho de arame de alumínio um milímetro, não estou usando o 08 porque o 08 é muito mais fácil de entortar e como esse arame também é muito molinho, não tem necessidade de usar o 08 um milímetro, comprei um rolinho pequenininho aqui de meio quilo só para nós testar e eu estou usando o que é muito essencial, o gás também o gás argônico puro, não pode usar mistura porque não vai dar proteção no arame essas duas coisas vocês têm que trocar na máquina rolinho de arame de alumínio e não pode usar mistura você vai ter que ter um cilindrinho de gás argônico puro, mas isso é o básico não precisa trocar tocha, não precisa trocar nada eu até vou estar mostrando para vocês pessoal o que eu fiz aqui esse vídeo pessoal é o que? é para você que tem uma maquininha em casa às vezes você quer fazer uma soldinha de alumínio mas você fala, nossa, eu tenho que comprar tocha, mas será que vai dar certo? tem que comprar não sei isso, não sei aquilo então é o seguinte, o rolo de alumínio infelizmente você tem que comprar, esse é o básico não é tão caro pessoal, ele é mais caro mas ele é leve, ele rende muito por fim ele vai sair o mesmo preço do aço carbono e o cilindro de argônio, está vendo? eu tenho um cilindrinho aqui mas você que usa muito pouco para fazer pequena solda pode comprar um cilindrinho menor, de 1 metro esse meu aqui é 2.8, 3 metros esse aqui é de uma máquina TIG ACDC que realmente ela solda alumínio tranquilamente mas nesse vídeo pessoal, eu estou fazendo um teste para ver se a gente consegue soldar alumínio com a MIG sem trocar a tocha porque todo mundo sabe que essa MIG solda alumínio tranquilamente mas você tem que trocar a tocha trocar o teflão de dentro aí, o conduíte e tal não, aqui vamos tentar simplificar o máximo possível tocha de 3 metros pessoal muita gente fala que não solda eu não troquei o conduíte da minha máquina, está vendo? a única coisa aqui pessoal, outro detalhe também eu coloquei, o arame ele é 1 milímetro eu reabri um pouco esse bico aqui, era um bico gasto ele deu mais ou menos 1.10 milímetro o arame trabalhar meio folgado, está vendo? para não enroscar então o que eu fiz de modificação foi isso pessoal e afrouxei um pouquinho aqui a tensão porque se você deixar a tensão aqui muito apertada ela vai maçar o arame e a hora que o arame for passar aqui macetado no bico ele vai enroscar e você vai achar que é outra coisa presta atenção nisso a tensão que está aqui em arames de aço carbono é uma coisa pessoal, aqui é arame de alumínio não pode deixar com muita pressão, entendeu? dica bacana mudar a rodana aqui para 1 milímetro virar ela, que essa aqui a rodana já tem duas guias fiz um suportezinho pessoal, simplesinho para não mexer aqui que aqui é um rolinho pequenininho está vendo? isso aqui é um imã que está colado ali um imã de neodinho aí está vendo? e aí tem uma chapinha virada tem um L virado e tem um parafusinho 3 oitavo aqui com uma roelinha, uma borrachinha para dar uma tensãozinha no rolinho e está colado aqui eu puxo aqui e tiro ele entendeu? então pessoal, vamos tentar vamos ver se a gente consegue por quê? se eu conseguir muitas pessoas vão conseguir eu nunca soldei alumínio pessoal com o MIG então agora nesse vídeo pessoal vai ficar um vídeo meio grande mas vai mostrar bastantes detalhes eu vou fazer solda num cano aqui de 3 milímetros está vendo? vou fazer aqui eu vou fazer uma solda no cabeçote para nós ver como é que é eu não vou tentar deixar a tocha muito esticada eu vou deixar ela numa maneira assim meia tercidinha para a gente ver realmente se enrosca eu vou fazer todos os testes para vocês aqui tocha grande 3 metros vamos ver pessoal o gás já está ligado e a gente vai iniciar a soldagem aqui vamos ligar o gás pessoal 10 litrinhos por minuto até passando um pouquinho que é bom também para proteger mais deixar a solda mais branquinha e a gente então pessoal vamos estar iniciando o teste vai servir para muitos amigos que pediu para ver se solda alumínio mas muitos nem falou de eu usar a mesma tocha mas eu vou usar a mesma eu sou teimoso se não conseguir no vídeo vocês vão ver ok meus amigos então vamos testar aí vamos ver então pessoal eu coloquei aqui no 3 porque é um arame mole aqui a regulagem eu vou começar no 3 também aqui não eu vou deixar com o arame derrete fácil como falou pessoal eu vou deixar no 4 e aí aqui eu vou ajustando e vamos ver o que a gente pode estar fazendo pessoal eu não estou limpando o alumínio com acetona nada eu estou fazendo tudo errado para nós ver se a gente consegue um resultado errado entendeu o cabeçote aqui está tudo sujo vamos meter sorda em cima para ver se a gente consegue fazer tudo errado se tudo funcionar errado se você fizer aquela limpezona que o pessoal pede com acetona com tudo vai ficar maravilha mas vamos soldar na grosseria vamos ver o que vira isso pessoal vamos ver então vamos estar dando início a soldagem e depois a gente volta eu vou fazer todos os testes agora vou deixar um vídeo passando mais rápido e depois eu conseguindo regular a máquina eu vou passar a regulagem para vocês então segue no vídeo aí meus amigos vou estar soldando aqui durante um tempinho aqui e aí Vamos lá. E aí, meus amigos, vocês viram o vídeo aí pessoal, eu me surpreendi pessoal, nunca tinha soldado solda de alumínio com a MIG. É a mesma coisa de você soldar com aço carbono pessoal, não enrosca, não precisa colocar teflão, tocha de 2 metros, nada pessoal, tocha de 3 metros, é só não deixar enrolada. Eu não fiz o teste com ela enrolada assim, eu trabalhei com ela aqui, vocês viram, normal né, como uma pessoa trabalha, trabalhar enrolado, para quê? Eu trabalhei com ela um pouco curvada assim, para ver se ela ia enroscar, o pessoal não enroscou pessoal, o que faz enroscar pessoal é o bico, muitas pessoas colocam o bico, seu arame é 1 milímetro, o cara compra o bico 1.2, não dá pessoal, tem que ser, o bico tem que ser 1.10, 1.8 mais ou menos, para ele não enroscar, senão ele enrosca. O arame não soldou na ponta do bico, não tem problema pessoal, tem que trabalhar com a tocha um pouquinho mais longe, pessoal, sensacional, sensacional, não precisa limpar alumínio, não precisa fazer nada, não fez cabeleira nenhuma vez pessoal. O rolinho de arame aqui, adaptadinho, tirei um pouquinho da tensão aqui, coloquei a rodana 01, trabalha normal pessoal, pessoal, aqui ó, para vocês que querem soldar, eu coloquei um pouquinho mais, pessoal, coloquei aqui ó, quase 15 de gás, né, mais ou menos aqui uns 13 aqui, é que ele sobe, na hora que você usa, está vendo, um pouquinho mais de 10, né, porque ele tem que ter um pouco mais de proteção, eu fechei aquela porta que estava pegando vento, ele tem que ter mais proteção do que soldar com aço carbono, ó pessoal, ele fica meio pretinho assim, mas é normal, é só superficial, vocês estão vendo, ó, cabeçote pessoal, ó, olha lá, estão vendo, ó, né, é lógico, fica algum porozinho, se você fizer uma limpeza, isso daqui agora pessoal, é questão de prática, de você regular a máquina em uma posição melhor, isso aqui tem que ir usando, para ir dando os testes, ó, mas se eu fosse fazer uma solda normal, em um cárter, alguma coisa, olha aqui pessoal, ela é rápida pessoal, a TIG demora para você fazer um cordão de solda, tem que esquentar, isso aqui é muito rápido, né, é lógico, a hora que você começa a soldar, é, tem que soldar em uma amperagem mais alta, quando o material esquenta, você tem que abaixar um pouquinho, ó pessoal, eu trabalhei na, no 5 aqui, no 6, é o mesmo que eu trabalho com aço carbono, velocidade do arame nessa máquina aqui, MIG 250V8, e trabalhei na posição 4, né, é, mais o, tem que ser o material mais grosso, né, então eu trabalhei um pouco na 3 e na 4, a amperagem tem que ser baixa, porque o arame é mole, né, aqui pessoal, eu soldei esse cabo de alumínio, sem limpar nada, nada, ficou perfeito pessoal, é que eu enchi um buraco, é tudo oxidado, eu soldei em cima da oxidação, fez a limpeza, beleza, né, eu soldei assim para ver se realmente a gente conseguia, eu fiz como eu fiz para falar para você, fiz errado, né, tem que limpar certinho a peça, mas pessoal, vamos ver a resistência, né, olha aqui meus amigos, vai lá, soltou o cabeçote, entendeu, funde muito bem, aqui ó, a hora que eu comecei aqui, que vocês vê no vídeo, né, a hora que eu comecei aqui, eu estava meio desregulada, vai, vai, ó, no finalzinho aqui, ó, no finalzinho eu já consegui fazer, é, uns pontos bacanas, se você for dando ponto pessoal, é mais fácil, eu percebi, né, se você for tentar fazer um cordão, tem que estar muito bem regulada a máquina, isso vai do soldador pegar o jeito pessoal, mas é muito simples, é simples demais meus amigos, ó, eu vou prender bem esse cabeçote ali, para a gente forçar para ver o teste de resistência aqui, pessoal, muito, eu fiquei muito contente mesmo com essa experiência, gostei demais, teve muita resistência pessoal, isso vai ajudar muitas pessoas, que às vezes não tem condições de comprar uma tocha de teflam, uma tocha menor, não precisa pessoal, pode ser a mesma tocha, né, se for uma tocha nova, capricha aqui no bico, leva as dicas que eu falei no vídeo aí, ó, pessoal, vamos ver o teste de resistência, vamos tentar quebrar, isso aqui é o cabo de um facão, eu nem queria estar estragando pessoal, mas, ó, ó, só vai, vai me quebrar o cabo, vai me quebrar o cabo aqui, eu não quero, vou puxar ele do lado, que aqui a solda, ó lá, consegui, arranquei ele, é um ferro bem grosso, tá vendo pessoal, ó, ó, deu uma fundição boa, legal, isso aqui foi feito tudo de qualquer jeito, pessoal, isso aqui, é, foi só para fazer o teste, vocês estão entendendo? Mas a gente fazer a limpeza certinho, fica 100%, viu? Então, em relação a fundição, é, 100%, aqui, aqui eu de um cordão mais, mais exato, aqui foi na época que eu soldei com a TIG, aqui, aqui não tem nada a ver não, tá vendo? Mas aqui tem esse cordão com a TIG, que vocês podem ver que é bem semelhante a esse aqui, entendeu? Ah lá, ele fica preto mesmo pessoal, tá vendo? Ó, isso é normal, né, você acha que, que não tá sendo, é bem protegido, mas tá, tá vendo? Ó, 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 entendeu? Soldou, ele solta cabeçote, solta qualquer ferro pessoal, aqui, tá vendo? Onde estava muito sujo mesmo, ele não fundiu direito, ele ficou meio que por cima, né? Isso aqui estava tudo repleto de sujeira, só esse cantinho que eu tinha limpado aqui, eu tinha passado na escova de aço só, nesse cantinho aqui então pessoal, não tem segredo sensacional, vocês podem estar soldando, eu até vou fazer uma soldagem aqui com o vídeo normal, para vocês verem agora aí pessoal, vou dar uns pontos ali, com o vídeo correndo normal para vocês verem aqui, vou dar um ponto aqui para frente desse vou tentar abaixar a velocidade agora, parece que está empurrando um pouquinho a tocha vou fazer uma solda bem alta aqui, um remonte olha lá, estou fazendo uma solda em cima da outra pessoal, para testar para ver o que eu consigo levantar, fazer um enchimento está sendo bacana já ficou por Guarame ele quer vir para o Gui deixar no 4, 4,5 aqui, olha lá ficou por Guarame ficou por Guarame E vai esquentando Tem que diminuir a beiragem Eu fiz um calombo bem alto Como é que fica Aqui já ficou mais branquinho Estão vendo Eu fui enchendo para ver se consigo levantar A gente consegue levantar A solda, tipo encher alguma coisa Estão vendo O material vai esquentando Ele vai se fundindo mais fácil Tem que ir abaixando a amperagem Isso é tudo questão de você pegar o jeito Entendeu Mas a solda é muito rápida Você relou e soldou, é igual soldar com aço carbono Voltando aqui para a regulagem Para quem tem uma máquina dessa Que quer iniciar Está no 5 ali No caso a minha Isso aqui pessoal varia muito de tensão Estou mostrando Se vocês querem ver Está no 4 aqui Estou soldando uma beira de cabeçote Até bem grossa Até bem grossa Vocês estão vendo Dá uns 6 milímetros Essa aba aqui Mas solda sensacional pessoal Bacana, bacana mesmo Pessoal Agora saiu de todas as realidades que eu imaginava também Pessoal Fazendo um teste aqui agora Eu tinha dado pausa no vídeo O que eu inventei de fazer? Eu quero ter uma chapa galvanizada Pessoal Uma chapa Pessoal Soldou a chapa no alumínio Chapa de aço Uma chapa galvanizada Soldou pessoal Olha aqui a solda que ficou bonita Ficou mais bonita do que você soldar só com o alumínio Não, agora não está entendendo mais nada Fundiu Fundiu pessoal O alumínio fundiu Vamos fazer um outro teste aqui Cadê uma roda véia de liga Roda daquelas de corcel véia Tudo podre Tinha um trincado aqui Eu já di um corte na bicha aqui de qualquer jeito Nem limpei muito também Vamos ver a fundição que vai ficar aí pessoal Vamos ver Como é que ela Que ela reage aí Essa solda aí Nessa roda de liga Tudo pessoal De um jeito bem errado Viu Isso aqui é só teste É só para nós ver Soldando do jeito errado Com a limpeza perfeita Tudo limpinho Você treinar bem Aí vai ficar 100% Ok Isso aqui é só um teste Não vamos assustar da maneira que eu estou fazendo não Pessoal Aí pessoal Vamos dar início Aí vamos ver Como é que vai ficar aí A tal da soldagem Com a mic A tal da soldagem Aí pessoal Por isso que fazer teste Bem errado é bom Porque você descobre várias coisas Eu quis mandar a ponta do arame Lá dentro do rasgo Né Para poder soldar Vocês estão vendo Isso aqui está tudo sujo também Está vendo Eu fiz um corte Como eu não fiz chanfrado Eu mandei a ponta lá dentro Que nem eu costumo fazer Às vezes com arame de aço carbono Só que aí não dá O arame fica comprido Ele dá um curto circuito no bico Está vendo que ficou o pedaço do arame aqui Derreteu Ele deu um curto circuito no bico Né Porque aqui se eu fosse soldar certo Eu teria que fazer um chanfo Escarilhado Né Para chegar com o bocal mais próximo Eu quis fazer tudo errado Eu fiz um corte reto E mandei a ponta do arame lá Ó Eu até consegui fazer Um pouco de solda Mas aí o arame deu um curto circuito Que a ponta do arame Estava queimando Numa distância dessa aqui De mais de dois dedos Né Aí ele deu um curto circuito E colou na pontinha ali Mas agora é só tirar né E recolher aí Né E está voltando a fazer a solda Mas não pode tentar soldar longe Sempre com o bocal mais próximo um pouco Não muito próximo também Porque senão ele derrete E vai cola no bico também Né Mas também não muito longe Então valeu demais isso daqui pessoal Que é mais uma dica para vocês aí ó Aí pessoal Cortei lá Consegui arrancar Não fundiu Entendeu Agora é só puxar aqui né O arame Né O ruim da tocha ser de três metros O que que acontece pessoal Quando acontece Um acontecido desse Você perde um pouco né Então vamos ver também Já nesse vídeo Quanto eu perdi de arame Vamos pesar esse arame aqui Aí pessoal Vamos ver quanto nós perdeu de arame Isso aqui já Eu já vi tudo já Que mostra para vocês Já vamos pesar aqui Aí pessoal Seis graminhas aqui Né Né Vamos zerar aqui de novo Bem pouco arame também pessoal né Seis gramas aqui para Para meio quilo Né Puta vida Praticamente nada pessoal O arame rende bastante Ele é muito leve ó Tá vendo ó Seis gramas É nada Nada Aí pessoal Acabei de passar o arame novamente Pessoal lembrando Que a minha máquina ó Só vai fazer o serviço bacana Para quem assiste meus vídeos inteiros Tá vendo aquela pontinha Ela tá bem próximo ali do rolete Ela tá quase esfregando Tanto no rolete Quanto no rolamento Porque isso daí Dá mais resistência Para o arame não dobrar ali Vocês estão vendo Tem máquina Que isso daí Tá bem longe Essa máquina já tá Minha que preparada Para isso Vocês estão vendo Se a sua estiver longe Você tem que aproximar bem Essa pontinha aqui Estão vendo Para dar menos cabeleira Entendeu Aqui o rolinho de arame Ó pessoal Soldei um monte Quase que não mexeu em nada Aqui no rolinho de arame De meio quilo Né Comprei Dá pra soldar muito Muito mesmo pessoal Vamos tá fazendo Um teste aqui Terminando a roda aqui Com mais cuidado agora Porque pessoal Tem uma coisa Quando o material Tá muito sujo Assim também Tende de fazer aquilo ali O arame Dá um curto circuito No bico Né Então Sempre que eu digo Fazer o serviço Com a peça limpa Normal Entendeu Porque Quanto mais sujeira Mais chance De você dar a cabeleira lá Entendeu Então vai a dica aí Aí pessoal Acabei de encher aqui Agora tranquilo Não enroscou mais Né Tá vendo Não enroscou mais Lembrando pessoal Fala novamente Isso aqui Tá fazendo De um jeito bruto Né Não tô fazendo Isso aqui Pra fazer um serviço Perfeito Tentando fazer Imperfeito Pra ver se fica bom Entendeu Fazendo os erros Aqui ó Tá vendo O que você escovou Fica beleza Eu só enchi mais Aqui Eu tô Ó lá Vou dar uma enchidinha Mais nesse canto Aqui também agora Vamos ver aqui Como é que fica Também Muito bom Muito bom Pessoal Você tem que tirar A mão do bico E afastar um pouco Tá vendo Porque senão ele fica Muito na pontinha Lá ó Forma essa bolinha Aí Ele pode tá Tá enroscando Aqui também Ó Sempre ele dá Uma coladinha Aqui Sempre ele dá Uma coladinha Aqui ó Tem vez que não Mas tem vez que Às vezes cola Entendeu E a vantagem Pessoal É que Não precisa usar Antirespingo Também Eu percebi Ó O bocal Tá limpo Entendeu Apesar que Esse bocal Meu tá revestido Com silicone De motor Né Mas ele não Grudou Que nem gruda No aço Carbono Não Ficou limpinho Ó O bocal Tá vendo Bem bacana Mes Quando tá Grandão Assim Tá vendo Pessoal Não precisa Ficar cortando Com arame Cortando Com alicate É só você Encostar Aqui Dá o curto Aqui mesmo Ele já corta Tá entendendo Ó Aqui mesmo Ele já vai cortar Vai cortar Que jeito Não tem Não tem o terra Aqui Tá fazendo Um jeito Aqui bem Bem louco Tudo de qualquer jeito Viu pessoal Viu pessoal Pessoal Agora vamos fazer Um teste Vamos deixar A tocha Meio enroladona Pra nós Fazer uma Cabeleira gigante Lá Vamos lá Pessoal Vamos fazer Tudo de errado Pra ver o que acontece Vamos estragar Nossa 6 gramas De arame Tocha enrolada Entendeu Mas o jeito Que eu regulei A rodaninha Minha lá Não forma Ela patina Mas não dá Cabeleira Mas vamos ver Vamos tentar Eu quero estragar o arame Eu quero trabalhar Com a tocha enrolada Eu quero trabalhar Com a tocha De 5 metros Será que trabalha Eu acho que sim Vamos enrolar Duas vezes Pessoal Ah mas não dá A tocha é pequena Só 3 metros Vamos enrolar Duas vezes Vai Vamos Vamos Agora Agora tem um croque Seco A duas voltas Enrolar duas vezes Pessoal Quero dar cabeleira Eu pisei em cima dela Agora Vamos lá Ah pessoal Agora Agora dá cabeleira Opa Agora deu De duas voltas Nela E pisei em cima dela Agora deu cabeleira Porque a gente Fizava ver o limite Que ele ia suportar Né Então deu Agora deu cabeleira Então como agora Eu já ia parar de soldar mesmo Agora eu já vou cortar Aqui o arame e tirar Então pessoal Isso aqui foi um teste Viu Isso aqui foi feito tudo errado Porque as vezes Você está vendo um vídeo Só viu um pedaço Vai achar que eu estou fazendo Coisa errada Que realmente pessoal Eu estou fazendo coisa errada A tocha pode estar Dada uma volta Normal Solda tranquilo Você não pode dar duas voltas E pisar em cima dela Né Porque aí não solda Você consegue soldar Com a tocha assim Você consegue soldar assim Tranquilo Eu soldei de todos os jeitos Só com duas voltas Né E pisada em cima Aí ela não conseguiu Ela deu dois pontinhos Deu cabeleira Então meus amigos Foi mais um vídeo Para ajudar vocês aí Que a máquina mig Que a máquina mig Solda com tocha normal A tocha sendo mais curta A vantagem de quando Dá uma cabeleira Você perde menos Mais uma tocha aí De três metros Para soldar alumínio Está sensacional Pode ser tocha normal Mesmo pessoal Lembrando Da regulagem ali Que nem eu disse Para vocês A regulagem ali Tem que estar bem exata E o bico Tem que estar um pouquinho Mais reaberto Do que o normal Para soldar com alumínio Entendeu meus amigos Se não cola também E depois aqui A regulagem É um pouco mais difícil Você tem que ir pegando o jeito Ok meus amigos Gostaram do vídeo Não se esqueçam Larga aquele like Se inscreva no canal E logo nós voltamos A fazer outro teste aqui Da forma correta Com a limpeza Passando acetona Nas peças Para nós ver o acabamento Mesmo Aqui nós só fizemos Um teste maluco Para ver o que realmente Ia acontecer Certo meus amigos Gostou do vídeo Larga aquele like Se inscreva no canal E tchau Até o próximo vídeo